Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira Vá, vem de fim e a canção da goiadeira Da lua no mar pra cheirar Cometa da guitarra baiana Nas cores da pauta de um pavão Transibato, aré, desibato Da luz, ciclamos, coração Tem a fé no azul, está no freio E o azul é a cor da alegria Dava o momento sem relevo Da lua de Olinda pra Bahia Tem a fé no azul, está no freio E o azul é a cor da alegria Dava o momento sem relevo Da lua de Olinda pra Bahia Quando a estrela brilhar na cabeleira Galope acordar na beira Vá, vem de fim e a canção da goiadeira Da lua no mar pra cheirar Cometa da guitarra baiana Nas cores da pauta de um pavão Transibato, aré, desibato Dá luzes de grandes corações Tem a fé no azul, está no freio E o azul é a cor da alegria Dava o momento sem relevo Galope de Olinda pra Bahia Tem a fé no azul, está no freio E o azul é a cor da alegria Dava o momento sem relevo Galope de Olinda pra Bahia Galope de Olinda pra Bahia